Basta mandar embora Paulo Sousa para que todos os problemas do time de futebol do Flamengo sejam resolvidos? E a arbitragem? E o gol no lado de Gabigol com interferência do VAR? E o pênalti pedido por alguns e não marcado em Palmeiras e Fluminense? Vamos falar sobre esses assuntos desse vídeo que tem o apoio. Tem o patrocínio de OneFootball O aplicativo que você pode baixar é acessando o link que está aqui embaixo na descrição No OneFootball você encontra estatísticas, notícias, tempo real das principais competições de futebol pelo mundo Inclusive, claro, do Campeonato Brasileiro, futebol internacional, transmissões em vídeo Campeonato Alemão, Narração em Português, Dudu Monsanto, Guerra de Venza, tudo isso de graça Quando você faz o download do OneFootball você apoia o canal Porque mostra para os nossos parceiros do OneFootball a força do youtube.com.br Então eu convido você a fazer o download caso você ainda não tenha o aplicativo É um conteúdo facto, de primeira e de graça Por que não fazer o download? Números e estatísticas desse jogo entre Flamengo e Botafogo você verá passando do meu lado daqui a pouquinho Enquanto falamos desse jogo e da arbitragem Vamos começar pelo tema central desse vídeo Muita gente pedindo a saída de Paulo Sousa especialmente depois que Jorge Jesus apareceu Com entrevista, com declarações bombásticas nessa semana e o Flamengo voltou a perder Eu já falei na live, pós-jogo, link aqui embaixo na descrição do vídeo que eu penso a respeito da partida Eu não vou ficar aqui repetindo Em resumo, acho que o Flamengo fez um bom jogo Desperdiçou muitas oportunidades Voltou a apresentar problemas defensivos graves Que também são em função dos inúmeros desfocos especialmente na defesa E o técnico não é o único culpado Eu acho que esse é um ponto importante Quando a gente fala que o técnico não é o único culpado Muitas pessoas distorcem e dizem o seguinte Ah, então o técnico não tem culpa Não, não, é claro que ele também tem culpa ou responsabilidade Mas todo técnico tem responsabilidade quando as coisas vão mal Agora, qual o tamanho dessa responsabilidade? Esse é o ponto O Flamengo tem inúmeros problemas que dificilmente serão solucionados Com uma mera troca de treinador Seja qual for o novo técnico Voltando Jesus, trazendo Jürgen Klopp, mantendo Paulo Sousa, Renato Gaúcho Quem quer que seja Por quê? Vamos a eles A começar pela grande confusão interna de bastidores com alas diferentes dentro da mesma diretoria É o governo de coalizão Que está em vigor até hoje no seu segundo mandato Com o presidente Rodolfo Landim Isso já mina demais o ambiente A cada crise que ela ganha ali contornos dramáticos ali dentro É gente se engalfinhando o tempo todo Isso é terrível Segundo ponto O Flamengo tem problemas no seu elenco Um elenco que precisava ser reformulado Não foi feito Alguns jogadores não dão mais retorno técnico Alguns não conseguem mais ter rendimento Inclusive atletas importantes da passagem anterior de Jorge Jesus E outros como o caso do David Luiz Não conseguem ter o rendimento esperado O David Luiz tem tido atuações recentes de um zagueiro comum Que ele não é Ah, então acabou a carreira dele Eu acho que não é pra tanto Eu acho que ele ainda teria condições em tese de fazer boas partidas E não tem feito E não tem feito E entram também alguns erros Claro, um deles A insistência e escalação de Hugo em jogos do Brasileiro Hugo voltou a falhar Falhou contra o Fluminense na fase de classificação do Campeonato Carioca Tassa Guanabara Falhou contra o Atlético na Supercopa Falhou contra o Botafogo Ah, mas o Santos estava machucado Não pôde jogar Bem, pelo que o Paulo Soura falou anteriormente Ele escalaria o Hugo na meta nos jogos do Brasileiro E esse do Botafogo foi na Série A Esse jogo pela Série A Como sem o Santos? O Santos só joga a Libertadores no Copa do Brasil Eu acho um erro crasso Porque se ele pediu o Santos Por que não escala o Santos? Já que o Hugo não justifica a condição de titular Se ele e o Paulo Grilo, seu treinador de goleiros Acreditam no Hugo para o futuro Que preparem para o futuro Mas o presente do Hugo não tem condições A bola era totalmente defensável E claro, erros de jogadores que não conseguem mais vender Arão, na origem do lance E o próprio Davi Luiz que não deu o combate Ao Edson que mandou um petardo E o Hugo acabou tomando o gol Uma bola que veio na direção dele Um chute muito forte, claro Mas que ele deveria ter defendido Um goleiro de nível faria aquela defesa E o Hugo é um goleiro ainda muito inconstante Mas a simples saída do Paulo Souza Não creio que vai resolver Repito, ele tem parcela de responsabilidade Mas são muitos problemas Flamengo tem sempre 7, 8, 9, 10 jogadores No seu departamento médico Nesse jogo tinha gente no banco Para fazer número e entrar na emergência Entre eles, Pablo Rodrigo Caio está ficando no banco Por uma reintegração Depois de longa atividade Problemas clínicos e tudo mais Léo Pereira Tira o arão, põe o Léo Pereira Será que resolve? Léo Pereira que pediu foi o Jorge Azuz E a grande questão do Jorge Azuz São dois pontos importantes Primeiro É que depois de tudo que aconteceu Ficou mais difícil a volta dele Segundo A volta dele não segura nada Vinde a ida para o Benfica Brilhou do Benfica no passado Em 2020 Luiz Felipe Vieira Ex-presidente do clube português Veio ao Brasil Levou o Jorge Azuz de volta Achando que tudo ia dar certo Ou tudo errado Não ganhou nenhuma taça E foram feitos vários investimentos No elenco do time encarnado Ou seja Nenhum técnico no mundo Inclusive o Jorge Azuz É garantia de sucesso O que funcionou Num determinado momento Pode ou não funcionar Então Muita gente está associando Uma possível volta dele A um sucesso imediato Instantâneo e garantido Não funciona assim Pode dar tudo certo Pode dar tudo errado E pode ser mais ou menos Muito abaixo daquilo que foi Feito naquele período Que foi realmente estupendo E a questão econômica também Ele é um técnico mais caro O Flamengo tem feito investimentos pesados Alguns acertados Outros não Mas é um técnico caro E será que é possível Colocar no orçamento A demissão de um técnico Em contratação do outro Lembrando O futebol brasileiro Não tem condições De contratar técnicos De primeiro escalão Até porque eles não querem vir pra cá E o Paulo Souza Foi uma tentativa Como o Jesus também foi Como o Abel Ferreira foi Como o Mohamed é E vários outros aí Que estão passando aqui Pelo futebol brasileiro Indo embora Permanecendo por aqui Os Castro também Uma tentativa do Botafogo Buscando encontrar um caminho O Vitor Pereira Acho que é outro departamento Acho que é um técnico bom Como o Jesus também O Jesus é melhor Desses que passaram por aqui Isso aí Não resta a menor dúvida Na minha opinião O Vitor Pereira é muito bom Eu gosto do Jesus Não por acaso O Corinthians está aí Ponteando a tabela de classificação Do Campeonato Brasileiro Então a grande questão é essa Mandar o Paulo Souza embora Colocar o João Jesus Não é uma operação simples Ela é cara Ela é complexa Ela envolve uma série de questões E não assegura nada Especialmente Se o clube continuar Com tantos problemas internos No seu departamento médico Que não consegue tirar O jogador de lá Tem jogador machucado Desde a final do Carioca Vitinho Gustavo Henrique Fabrício Bruno também Logo depois Os caras não saem Do departamento médico Vivem lá O que que acontece E a herança Da preparação física Aliás O companheiro André Rocha Já trouxe informações Importantes sobre isso E o enfraquecimento Do CT Com a saída de profissionais Isso tem sido muito comentado também Porque o Flamengo Não pagaria Segundo muitos comentam Salários compatíveis No mercado E outros clubes Contratam bons profissionais Estavam lá E não estão mais Tem muita coisa Gente Quando o Rogério Cine Bateu de frente Com alguns personagens Dentro do CT Tudo indica Ele tinha razão Porque mexeu Alguns vespeiros E aí toda a culpa Foi colocada no Rogério Por parte da torcida Ele caiu E os problemas persistiram E continuam E continuam O Paulo Souza Foi chamado lá em Portugal Estava lá na Europa Técnico da Polônia Para fazer uma reformulação Do futebol do Flamengo Na maneira de jogar Estabelecer Briga por posições Entre os jogadores E tudo mais Está tentando fazer Pode ser que ele não tenha Capacidade para isso É possível Eu não tenho uma opinião formada Justamente por conta De todos esses obstáculos Que surgem E talvez ele até conseguisse Fazer esse trabalho Mais bem feito Numa condição Mais favorável Porque para fazer Funcionar no Flamengo Tem que ser tudo Muito favorável De uma forma que É difícil de encontrar É difícil de achar O próprio Jesus Teria mais dificuldades Agora certamente Até porque Ele teria que romper Para alguns jogadores Daquele outro momento Que não vão render Mais como antes Não vão render Mais como antes Porque estão 3 anos Mais velhos Porque não tem mais A mesma capacidade física E atleticamente O cara vai caindo O rendimento técnico também O tempo passou As coisas mudam Então o Flamengo Precisa sim Dessa mudança Ela pode até Ser mais bem feita Evidentemente Mas o problema Gente Não se resume ao técnico O que eu tenho batido Não é uma defesa do técnico As pessoas falam Ah você está defendendo Não estou aqui defendendo Nem atacando Eu acho que o problema Não é só esse Eu acho que não adianta Botar toda a responsabilidade Em cima do Paulo Sousa Tem seus acertos Tem seus erros E nesse jogo de domingo Contra o Botafogo Acho que o Flamengo Fez um bom jogo Mas pecou demais Perderam muitos gols Gatinto foi o grande nome Da partida O goleiro botafogense Fez várias defesas E o gol do Botafogo Nasce de uma sequência De erros De 3 jogadores Os dois zagueiros O goleiro falam no gol Ou seja Dessa maneira Realmente fica muito complicado E uma semana Extremamente pesada E o presidente do Flamengo Não se manifesta Nada acontece Enfim A situação Não é tão simples assim Não é só Tirar uma peça Colocar outra Que a engrenagem Vai funcionar É preciso Uma revisão geral Sabe Se fosse um carro Tem que fazer O motor desse carro O negócio está bem complicado Sobre a arbitragem Eu quero citar Dois lances Primeiro veja aí Gente Essa discussão Ela não é Sobre o jogo em si Não estou aqui A discutir O resultado do jogo A interferência da arbitragem Nem quero entrar nesse território Mas vejam O vídeo da CBF Mostrando O que aconteceu No Estádio Manegarrinche Em Brasília Com o VAR A decisão do VAR Vejam só O que foi decidido Pelo VAR De que maneira Isso foi decidido E note Que estranha A situação Quando A bola Na minha opinião Se vocês discordarem Comentem aqui embaixo Eles param O frame Eles param o vídeo Quando a bola já saiu do pé Do Everton Ribeiro Quando então O Gabigol parece impedido Mas na hora que ele toca Na bola Que é uma fração Do segundo antes O Gabigol não está impedido É uma interferência direta No andamento da partida No resultado Consequentemente Por um erro absurdo De manuseio do equipamento É o que parece Isso merece ser averiguado Independentemente dos clubes Porque Isso não pode acontecer Se virar rotina Pelo amor de Deus Erro provocado pelo VAR É um pouco demais Nada mais dessa maneira Confira Ataque Bola Normal Perdeu Normal Nada Normal Nada em app Normal Pergimento Vai ser no momento do passe É ajustado Vai ser ajustado Vamos calibrar Volta Um atrás Campo deu gol Um atrás Deu gol Mais um atrás Atrás Decisão do campo Gol né Frente Confirma Taronco Aí é o ponto Aí é o ponto Aí é o ponto Pode abrir bem Vai ser o ombro Esquerdo dele Tá Checando possível impedimento Tadaronco Temos tempo Baixa a linha Base Esse Esse mesmo Base pra baixo Um pouquinho Aí base ok Esquerda Tem tempo ainda Esquerda um pouquinho Direita Vamos olhar Aí é o ponto Pode marcar Vai ser o ombro do Gabigol Tá Estamos fazendo a linha Base pra baixo Foi bem ajustado Mais pra baixo Quando for abrir a checagem Nos avisa aí Mais Aí a base Ombro ok Pode confirmar Pode confirmar Confirmando Posição Irregular ok Pipe tá ok Daronco na escuta Bins falando Desconto Daniel Factual impedimento Factual impedimento Ok Ok Nós vamos dar o zoom Na imagem Depois tá Pra subir Tchau 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 Bem, você viu aí Tire as suas conclusões E agora um acerto da arbitragem Lembrando o seguinte Esse jogo no estádio Manegarrinche Brasília Teve como árbitro de vídeo O Daniel Nobre Bins O seu auxiliar como arbitragem de vídeo Para impedimento O André da Silva Bittencourt Os dois do Rio Grande do Sul E o Raimundo Nonato Loco de Abreu Do Distrito Federal Foi o observador de VAR Tem essa figura também Esse personagem também Na equipe do VAR Agora em São Paulo O Anderson Daronco Foi o árbitro em Brasília Em São Paulo Sávio Pereira Sampaio Do Distrito Federal Também da FIFA Apitou o jogo Entre Palmeiras e Fluminense Empate 1x1 O VAR teve o Rafael Trassi De Santa Catarina Que acertou Em cheio Ao não dar pênalti Contra o Fluminense Nessa jogada Veja o que o Rony faz Percebeu? Como ele pisa no chão e cai Não é o Fábio que o derruba É muito claro Então um erro e um acerto do VAR Um erro crasso e um acerto Do VAR por não ter interferido Imagino que deve ter percebido isso aí A equipe de VAR E não Marcou nada Seguiu a marcação Não teve pênalti Não teve nada Correto Aí O time da arbitragem Nesse jogo Para não parecer que a gente só critica Aí teve um acerto Numa jogada Que inclusive A Central da Pita Achou que foi pênalti Eu achei que não foi E vendo aí Fica muito claro que não foi Então é isso gente Temas de arbitragem Temas de Flamengo E Botafogo Nesse jogo de Brasília Vitória Botafoguense por 1x0 Nesse vídeo Que tem o apoio De OneFootball Aplicativo Que você pode baixar Acessando o link Que está aqui embaixo Na descrição do vídeo E aqui embaixo Também outros links Você encontra link Para o nosso canal de cortes Onde você vai encontrar Os melhores momentos De nossas lives Faça a descrição No canal de cortes Também aqui embaixo Você encontra o link Para o clube de membros Do youtube.com.br Mauro César A mesa redonda O debate mensal Com os membros do canal Vai acontecer agora em maio Tivemos nesse domingo Já uma participação Maciça de membros do canal Na live que fizemos No final da tarde Depois do jogo Entre Palmeiras e Fluminense Também aqui embaixo O link para o nosso curso Online de jornalismo esportivo Onde você pode encontrar ali Conteúdo Onde compartilhamos conteúdo Sobre o que Acumulamos de experiência Do jornalismo Nesse tempo todo Quase 40 anos de estrada Você também encontra aqui embaixo Na descrição do vídeo O link para o blog do Mauro César Sempre com um texto novo Por ali Você vê o texto mais recente Sempre com o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo E também Para a Pingback Escreva semanalmente Na Pingback Nessa semana Escreva sobre o Jorge Jesus Confira o texto Dessa semana E participe da Pingback Uma nova plataforma De conteúdo E dela você pode participar Acessando o outro link Que está aqui na descrição Também aqui embaixo Na descrição do vídeo Você vai encontrar O link para Tabum Todo sábado Às 11 da manhã Eu faço uma live Na Tabum E essa live Tem perguntas e respostas Sobre futebol Perguntas e respostas Sobre futebol E prêmio de 500 reais Para o vencedor Participe Faça o download Do aplicativo E coloque na sua agenda O compromisso Para o próximo sábado Às 11 da manhã Na Tabum A live comigo E com quiz Perguntas e respostas E nos outros sábados De maio Teremos sempre Às 11 horas da manhã As lives com quiz E prêmio de 500 reais Para o vencedor Na Tabum E nessa quarta Depois do jogo Entre Flamengo E Altos do Piauí Teremos live Aqui no canal Antes Na terça-feira Também aqui no canal Live soft open Às 7 da noite Comigo Arnaldo Ribeiro E Eduardo Tiron Saudações Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.